Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pula, que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Gustavo Lima e você na madrugada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada